O tempo de pensar nas coisas que são lá no céu Enxanto este mundo com o mal, com todos os pecados que eles Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus Ó buscai a bênção do Senhor, confiai no seu imenso amor Você mais está nos declarando que vai ser passando o que Jesus falou Vem a Cristo que Ele te reveste como o céu é fico, o solador Vem a Cristo que Ele te reveste como o céu é fico, o solador Como foi no dia de Noé, com dilúvio e tudo se acabaram Enfei no dia de comproa, o fogo tudo devolou Porém não ouvi agonia como nesse dia a dia do Senhor Porém não ouvi agonia como nesse dia a dia do Senhor Ó buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor Os sinais estão nos declarando que vai ser passando o que Jesus falou Vem a Cristo que Ele te reveste como o céu é fico, o solador Vem a Cristo que Ele te reveste como o céu é fico, o solador Aleluia, glórias a Jesus